Agora a gente vai assistir o bate-papo entre a Luciana Genro e a jornalista Fernanda Nascimento. Elas vão conversar sobre representatividade LGBT nas novelas. Boa noite, estamos de volta com mais um Emancipa Entrevista. E hoje a nossa entrevistada é a jornalista Fernanda Nascimento. Fernanda Nascimento é jornalista e pesquisadora, mestra em comunicação social pela PUC. Fernanda publicou o livro Bicha Nem Tão Má, onde analisa a representatividade de personagens LGBTs em telenovelas. Fernanda Nascimento também é fundadora do coletivo GEMES e doutoranda em ciências humanas pela UFSC. Oi Fernanda, muito obrigada pela tua presença, por esse bate-papo aqui com a gente. Eu queria começar falando um pouquinho de ti. Tu é uma mulher negra, lésbica, oriunda das classes populares, que te formou, fez mestrado, está fazendo doutorado, e resolveu analisar as novelas e os personagens LGBTs que estão nas novelas. Como é que tu chegou nesse momento da tua vida? Então, obrigada pelo convite. Foi uma elaboração, assim, desde a graduação, de vir pensando sobre como essas narrativas de entretenimento nas telenovelas são importantes para as nossas vidas, né? Foram importantes para a minha vida e não são importantes somente para as pessoas que vêm de classe popular. São importantes para a sociedade como um todo, né? Telenovela é o produto de entretenimento que entra na casa de todas as pessoas. Então, passa pela minha identidade pensar sobre essas representações, né? Pensar sobre esses personagens que falam sobre as nossas vidas, sobre as nossas vivências, né? Então, me parecia importante pensar e analisar essas representações, mais do que dizer, ah, os personagens das novelas são todos caricatos, né? Que é um senso comum dizer, ah, os personagens têm muito sapatão nas novelas, têm muito gay. De fato, quantos gays, quantas lésbicas, quantos bissexuais, quantos travestis e transexuais a gente tem nas novelas? E sobre esses atravessamentos, então, que perpassam a minha vida e de todas as pessoas, como é que esses marcadores estão presentes, né? Essas pessoas que estão, essas representações que estão nas novelas, elas representam LGBTs de que classe? Elas não representam, por exemplo, negros, né? Na minha pesquisa, a gente vai ver que 126 personagens, entre 70 e 2013, só 4 são negros. Então, o que LGBTs são? E tu analisou especificamente as novelas da Globo. Isso, as novelas da Globo, por uma questão de ter uma memória mais disponível do que das outras emissoras, né? Que também não tem uma tradição de exibição de telenovela tão grande quanto a Globo, que exporta para outros continentes, né? Para vários países do mundo. Então, passo pela minha trajetória de vida, né? De ter acompanhado as novelas e tal. E também... Tu é noveleira? Eu sou noveleira. Eu gosto de acompanhar, assim... Passei um período sem acompanhar, pensando um pouco que as novelas talvez fossem alienantes, um pouco do que rola, assim, acho que tem um senso comum também que está em torno disso, de dizer que novela é alienante. Mas acho que a novela é um espaço de tensão, é um espaço de problematização. Dentro de uma novela, tu pode ser tanto a reafirmação de preconceitos e estereótipos e discriminações quanto a um outro núcleo que esteja, justamente, transformando e colocando outras narrativas na roda, né? Tu pode ter novelas no mesmo período de exibição que estejam com narrativas totalmente diferentes. Aqui no teu livro, né? Que foi resultado da tua dissertação de mestrado. Tu relataste que, como tu disse, só quatro personagens, né? Eram negros, né? Esses 126 que tu identificaste ao longo de 1970 até 2013, é um período bem longo que tu analisou. 76 homens gays, 24 mulheres lésbicas, 8 mulheres trans e 1 uma travesti. Isso mostra que também a novela, ela se focou muito mais no homem gay, né? Ao longo desses anos, do que nas outras expressões de diversidade. Por que que tu acha que isso acontece? A novela tá inserida nessa sociedade que, pra representar LGBT, coloca a figura de homens. Homens gays, né? Então, a gente vê aí uma questão de gênero, muito claro, de uma visibilidade maior dos homens, né? E uma questão das identidades de gênero também, de tu falar muito mais de homossexuais do que de pessoas trans. E pessoas bissexuais ficam fora disso também, da questão de sexualidades ou de identidade de gênero. Então, tanto que até pouco tempo atrás a gente falava parada gay. E o jornalismo, mesmo com todas as paradas sendo ditas LGBTs nos últimos anos, continuava falando parada gay. Então, o homem como símbolo disso, né? E nas novelas também. Não escapa disso, né? Uma presença muito maior dos homens gays. E aí a gente vai ver que isso invisibiliza as outras identidades, né? E eles aparecem também, muitas vezes, de uma forma caricata, né? Porque o Félix, que foi esse de 2013, né? Da novela das nove, ele foi uma certa mudança também na forma como os homens gays apareciam, né? É, ele teve uma quebra de paradigma ali por mostrar uma visibilidade muito grande, né? Que um personagem que faz protagonista tem uma visibilidade que vai aparecer em todos os capítulos. Não era o Mordomo Cro, que também fez sucesso, por sinal. Não é o Mordomo, não é uma personagem periférica. É a personagem central por onde tudo passa. E a sexualidade dele explicava muitas das coisas que estavam na trama, né? E eu acho que o principal ganho, assim, do Félix é ser um personagem muito complexo. E não reduzir toda a vida dele à sua sexualidade. Por mais que a sexualidade fosse uma questão ali que estava central na narrativa, o Félix não era reduzido à sua sexualidade. Ele era muito mais complexo do que isso. E isso vai um pouco do que fala, por exemplo, Foucault, que o homossexual se tornou um personagem no sentido de que só a sexualidade dele importa. E tudo que tu fala sobre ele é a sexualidade dele, né? Então, do Félix, a gente poderia falar muito mais, porque a personagem dele era muito mais complexa. Eu acho que essa é uma grande virada. Por exemplo, quando a gente fala que as pessoas trans querem ser ouvidas, não só pra falar de transexualidade. Querem ser ouvidas pra falar sobre outros assuntos. Que as mulheres, quando querem ser entrevistadas e serem fonte no jornalismo, elas não querem só falar sobre assuntos que são ditos de mulheres. Elas querem falar sobre qualquer assunto que tu vai falar. Bom, envolve mulheres, porque envolve toda a sociedade de tu chamar mulheres. Então, acho que, assim, dar uma dimensão mais complexa pra personagem foi uma grande virada. E, ao mesmo tempo, tu trouxe essa bicha. Félix era uma bicha espalhafatosa. Que não tinha muita vergonha de ser bicha. No sentido de... Tava ali. Tava mostrando quem era. Sua performatividade de gênero era diferente. Então, ele não era esse mordomo, o Crow que a gente tá acostumado, mas também não era aquelas personagens heteronormativas que a gente tem visto nos últimos anos. Que é muito uma impulsão pela higienização, assim. Dizer, olha, seja bicha, seja gay, mas seja discreta, né? É aí que entra esse conceito de visibilidade regulada que tu trabalhou também na tua dissertação, de que se mostra, mas se mostra de uma determinada forma mais asséptica, mais aceitável, é isso? Sim, eu acho que tem muito pouca diversidade, assim. Entre os gays, ainda tu vai ver modelos heteronormativos, né? Desse ser, o que é um modelo heteronormativo, né? É um casal que, geralmente é um casal, né? Porque tem essa questão do relacionamento, é monogâmico, tá em uma relação só, tem vistas à procriação, seja através da adoção, seja através de algum outro processo de inseminação artificial. Mas, enfim, ele faz tudo o que se espera de um casal heterossexual, o único senão é que é homossexual. Então, as novelas vinham demonstrando muito essa inclusão. Então, casais que seguiam todas as normas, então vamos incluir, mas desde que tu siga todas as normas que são esperadas socialmente, entende? Que tu não tenha uma vivência fora disso. E essa visibilidade regulada tem a ver com isso, tem a ver, por exemplo, com o fato das mulheres lésicas das novelas não serem sapatões. Nenhuma coisa que eu digo. E eu posso usar esse conceito para uma outra situação também, que tu te referiste agora, sobre as mulheres trans serem chamadas para falar sobre a questão trans. As mulheres, em geral, serem chamadas para falar sobre a questão do feminismo, por exemplo, ou temas atinentes às mulheres. Eu estive agora nos Estados Unidos e participei da People Summit, que foi um encontro das esquerdas norte-americanas que apoiaram o Bernie Sanders. E uma das mesas finais e das mais importantes era composta só por mulheres. E não era para discutir questões das mulheres, era para discutir o futuro da luta da esquerda norte-americana. Que me chamou muito a atenção justamente porque aqui no Brasil a gente só vê mesas com mulheres, se for para discutir coisas das mulheres. Mesas com trans para discutir questões trans. A visibilidade regulada também pode se encaixar aí, quer dizer, eu dou visibilidade para as mulheres, mas desde que seja para falar sobre temas das mulheres, não para falar sobre as questões mais amplas. Sim, e a gente vai pensar o que são temas das mulheres, né? As mulheres escutem todos os temas, mas aí nos enquadram em temas das mulheres, da ordem doméstica. Então, essa regulação do gênero operando o tempo todo, da sexualidade operando. Mesmo quando tu for pensar, por exemplo, o que se espera que eu pesquise? Por mais que isso para mim me engaje, está na minha identidade e me movimenta, as pessoas LGBTs se esperam que elas pesquisem sobre LGBTs. As pessoas das pessoas negras se esperam que elas falem e pesquisem sobre coisas da população negra. É claro que a gente tem que falar por nós, né? É claro que a gente tem que nos mobilizar, mas a gente pode falar de outras coisas também. E aí a visibilidade regulada está nisso também, em te dizer que espaços que tu pode ocupar e de que forma tu pode ocupar. E não te ouvir para as outras temáticas, né? Bom, e amanhã, dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E essa temática LGBT, ela tem sido cada vez mais forte na sociedade brasileira e no mundo inteiro. Recentemente, inclusive, a gente teve o caso daquela série do Netflix, do Sense8, que é maravilhosa, que gerou um movimento nas redes por ela ter sido suspensa, né? Tu acha que essa luta que tu encabeça, que tu é parte fundamental? Eu também me sinto parte, apesar de não ser LGBT. Acho que foi importante aquele momento da campanha presidencial para trazer visibilidade a esse tema. Tu acha que a nossa luta está avançando? Porque tem muita gente que está muito temerosa de retrocessos, né? Até porque, no nível político, nós temos uma situação política realmente bastante ameaçadora. Mas nessas pautas, a impressão que eu tenho é que a gente tem conseguido avançar bastante, né? Eu penso que sim, assim. Que a gente teve um boom até em termos de legislação, assim, no campo jurídico. Várias esferas de reconhecimento, né? E as novelas também têm contribuído para isso. Acho que a sociedade tem se movimentado bem nesse campo. Mas os retrocessos, como a gente sabe, em todo campo é avanço e retrocesso o tempo todo, né? Se tu não lutar pela permanência disso, a chance de cair diante desse contexto conservador é muito grande, né? É uma luta difícil, mas que a gente está avançando. Vamos continuar. Espero que sim, né? Espero que a gente consiga avançar, frear essa bancada conservadora que está, por exemplo, querendo brecar personagem em novela. O nível que a gente tem hoje dessa discussão conservadora é elevadíssimo, né? Que qualquer personagem incomoda. Que qualquer discussão incomoda. Mas a gente está aí para incomodar mesmo. Não é para ficar quieto mais, não. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. E continue com a gente que vem aí uma reportagem maravilhosa da Laura Medina sobre a peça Quem Tem Medo de Travesti, nesse nosso programa especial sobre o orgulho LGBT.